Mad Dogs, beleza? Tudo bem? Então gente, a gente tá aqui hoje com o Bart, né? Na aula dentro de casa aqui, pra ver como que ele vai tá reagindo Com o toque da campainha, ver se reduziu mesmo, assim, consideravelmente A ansiedade dele por receber a visita, ou não, né? Segundo os donos, deu uma melhorada, então vamos acompanhar aí no vídeo, beleza? Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal